Não é mentira não, é o Highlander A fada feiticeira, braba na sentada Não faz academia, mas tem uma bunda massa Eu tava me lembrando da transa acelerada E ela me olhando, pedindo pra leva a tampa Mas lá na cama a gente sempre entende bem Mostro cessada nesse vai e vem Então ouvir o vem e mostre o seu talento Só hoje pode ninguém mais ficar saiu É que ele é bravo na pegada e eu sou brava na sentada Cabe me deixar louca então não vou ligar pra nada Conecta uma lança, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele É que ele é bravo na pegada e eu sou brava na sentada Cabe me deixar louca então não vou ligar pra nada Conecta uma lança, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele Vê só, a união que deu certo Mister M no beat, 10G no beat A fada feiticeira, brava na sentada Não faz academia, mas tem uma bunda massa Eu tava me lembrando da transa acelerada E ela me olhando, pedindo pra leva a tampa Mas lá na cama a gente sempre entende bem Mostro cessada nesse vai e vem Então ouvir o vem e mostre o seu talento Só hoje pode e ninguém vai ficar saiu É que ele é bravo na pegada e eu sou brava na sentada Cabe me deixar louca então não vou ligar pra nada Conecta uma lança, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele É que ele é bravo na pegada e eu sou brava na sentada Cabe me deixar louca então não vou ligar pra nada Conecta uma lança, intimidade a gente tem Se bater o teu som é só ligar que ele Se bater o teu som é só ligar que ele